Nesse vídeo de Anime Champions, simplesmente eu abro 70 cápsulas de cósmico. Chegamos no top global e conseguimos muitos cósmicos mesmo, com o objetivo de pegar um shine. Assista até o final pra você conferir tudo e eu espero que vocês gostem. É, gente, simplesmente vamos abrir hoje, mano, 70 cósmicos, tá? Já vou adiantar isso pra vocês. E assim, gente, são aqui 50 cápsulas de Green Planet, que no caso é de Dragon Ball, e também são 20 de Land of Ends, ou seja, de Hunter x Hunter. E, mano, a gente simplesmente pegou aí de Green Planet porque a gente precisa fazer aí os cósmicos da Sandy 2, tá? Então a gente literalmente só pega esse cósmico pra tá fazendo aí material. Mas vamos ver também se não vem algum shine, cara. O que eu tô querendo fazer, gente? Eu tô querendo abrir 10 desse aqui, tá? Que no caso são o de Dragon Ball. E eu quero gastar meu azar, por assim dizer, nesses personagens. Ó, vamos ver aqui se só vai vir personagem comum. Se vem, tipo, uns 10 comuns direto, eu vou lá e abro algumas cápsulas dos personagens de Hunter x Hunter. Plika, o que que isso vai mudar? Cara, na verdade da verdade... Nada! O que eu posso fazer também, pelo que eu pensei, como temos 20 cápsulas, a cada 3 cápsulas eu posso abrir uma de Hunter x Hunter. Então, eu vou fazer isso, cara. Na verdade eu abri duas aqui agora, que também quase dá certo. Às vezes três, às vezes duas. Enfim, vamos ver aqui, mano. Essa daqui foi a cápsula de Hunter x Hunter. Por favor, não veio estrelas ali, tá? No caso, aquelas estrelas caindo. Então eu já sei que não é shine. Beleza. Mas veio o Gon Adulto, pelo menos. Boa, mano. Tamo bem, tamo bem. Agora vamos abrir duas cápsulas desse normal. Cara, eu não quero gastar minha sorte de shine nesses personagens de Dragon Ball. Porque, sério, eu vou ficar bem triste, cara. Se eu gastar minha sorte nesses personagens, eu vou ficar bem triste mesmo. Mas existe a chance de vir também, tá, galera? E existe a chance, na verdade, de a gente abrir todas as cápsulas e não vir absolutamente nenhum shine. Até porque a gente tá falando de uma chance de 1 em 100, tá, galera? Então, na verdade, é o menos provável realmente estar vindo. Mas, ó, lembrando que a gente tem a meta aí de chegar em 200 mil inscritos, galera. E falta muito pouco, muito pouco mesmo. Eu tô gravando esse vídeo e são simplesmente aqui 3 e 29 da manhã. Isso porque eu tô muito ansioso realmente pra ver o resultado. E eu não aguentei esperar até amanhã pra tá fazendo esse vídeo. Sendo que eu tenho que acordar cedo ainda, né? Só pra vocês terem uma ideia. Mas não, tudo bem, porque, na verdade, eu quero mesmo. É, ver aqui se vai vir alguma coisa boa, cara. Agora é uma cápsula de Hunter x Hunter. E, galera, o que eu vou pensar agora, ó? Eu vou abrir três seguidas de Hunter x Hunter. Eu tô abrindo meio que dividido, assim. Eu vou abrir três seguidas de Hunter x Hunter. Vamos ver se vem um Shiny pra gente. Tomara que sim, por favor, jogo. Ajuda a gente aí nessa jornada, cara. Ó, vem um Genshiro, né? Vem um Gojo aqui que não é muito legal pra gente, né? Não é muito legal não, gente. Mas vamos lá, vamos três. Vamos três seguidas? Tô confiando. Vou acreditar nessas cápsulas, velho. Eu acho que dá pra vir um Shinyzão. Não dá pra vir um Shinyzão, o jogo, pra gente? Vem uma vez já, eu sei e tal. Mas podia vir outro, né? Eu acho que podia, eu acho que ia ser bem interessante. Boa, outro Goaduto. Tá, gente? Só de vir esse personagem aqui já tá top também. E vamos lá, mais uma cápsula, hein? Vamos mais uma cápsula. Por favor, por favor. Que apareça aí as estrelas caindo. Não tem as estrelas caindo. Então, não veio o Shiny. Mas, pela demora, eu acho que vai vir o Goaduto de novo. Se eu muito não me engano pela animação, tá? Exatamente, gente. Veio aí pela animação o Goaduto mesmo. E agora, vamos voltar pra esses daqui. Cara, se agora eu girar e vir o Shiny, eu vou ficar bravo, mano. Eu vou ficar bravo. Não vem o Shiny, não. Não gasta a minha sorte nesses personagens. Por favor, jogo. Não gaste a minha sorte nesses personagens. Eu acho que eu vou fazer o seguinte agora. Eu acho que eu vou abrir um cinco seguido. Vamos no feeling aqui, né, galera? Vamos sentindo aqui, mano. Se a gente achar que vai vir o Shiny, a gente vai lá e muda pra cápsula de Hunter x Hunter. Cara, deixa eu ver, ó. Assim que alguém pegar o Godricosmic, eu vou lá e giro o de Hunter x Hunter. Pode ser? Alguém no top global aqui. Tipo, do nada mesmo. Vamos ver, mano. Aí já pensou, eu vejo o meu nome, mano. Eu não sei se eu vou ficar muito feliz, porque, na verdade, agora eu tô abrindo a cápsula de Green Planet, né? Mas a gente primeiro vai ver na animação, na real, né? Quando vir. Cara, pior que ninguém tá pegando a Goaduto e o Shiny. Também por causa da hora, né? Provavelmente. Mas, enfim. Isso daí a gente descarta e finge que ninguém tá pegando mesmo. Porque, desde quando eu comecei a abrir aqui, ó, não veio mais nenhum, véi. Eu acho que vai ser agora, gente. O nosso, ó. Vai ser o nosso que vai aparecer ali no top global. Eu acho que vai ser o nosso. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação, jogo? Tem outra explicação, joguinho? Não tem. Não tem. Vai ser o nosso aqui, ó. Não veio agora, mas vai vir o próximo. Vai vir o próximo. Veio o Goaduto, né? Goaduto? Não. Gojo. Tá, gente. Então, agora vai ter que ser, véi. É agora. Mano, por favor. Por favor. Vem um Shinezão. Vem um Shinezão pra nós. Um Goaduto. Pode ser, na verdade, qualquer um Shine. Qualquer um Shine. Vamos ver. Oh, maravilha de jogo. Eu adoro esse jogo, gente. Eu adoro. Mano, eu vou gastar a sorte aqui. Quer dizer, gastar a sorte não. Vou gastar o azar. Nessas cápsulas do Green Planet, tá? Vai ser nessas cápsulas do Green Planet. Eu sei que isso, na verdade, não vai mudar muita coisa, tá, gente? E do jeito que eu tô vendo aqui, parece que vai pegar aí... Ah, não acredito. Nossa, ainda bem que não fui eu, mano. Nossa, ainda bem que não fui eu. Foi o cara aqui que pegou um Cosmos. Não, eu preciso girar de Hunter x Hunter. Eu não quero ver, véi. Eu não quero ver o Shine de Green Planet, mano. Eu quero ver o de Hunter x Hunter aqui. O cara acabou de pegar um. Eu pensei até que tinha sido eu, gente, por um momento. O cara pegou ali um de Green Planet, né? Um Cosmos de Green Planet. Cara, eu vou girar mais um. Eu vou acreditar, ó. Ó, veio o... O gol adulto aqui já, mano. Eu vou acreditar que vai vir um Shine, véi. Por favor, mano. Vamos. Jogo. Ah, já não veio o Shine. Já não veio o Shine. Eu tô com medo de mudar agora, galera. Eu tô com medo de mudar. Ó, o cara conseguiu mais um, véi. O Shine. Nossa, mano. Eita, mais um Gon. Beleza. Veio o Gon. Duas vezes seguidas. Será que na terceira aqui não veio o Shinezão? Na terceira aqui não veio o Shinezão? Por favor. Estrelas caindo. Não, não tem estrelas caindo, então... Nossa, mas veio o Gon adulto de novo, né? Pelo jeito é que veio o Gon adulto de novo, galera. Porque, ó. Teve essa demora. É. Mano, peraí, então... Não, gente. Eu vou girar aqui agora. Enquanto vim o Gon adulto. Ficar vindo seguida, a gente vai abrir todas as cápsulas aqui uma atrás da outra, cara. Ai, não vem as estrelas, véi. Não vem as estrelas, gente. Não vem. Pior que pela demora, aparece de novo o Gon adulto, gente. Pela demora, aparece realmente de novo o Gon adulto. Não. Veio o Gonjô, tá? Agora que veio o Gonjô, a gente gasta aqui, ó. Essas cápsulas normais. Mano, e se eu abrir umas 10 seguidas dessa aqui? E aí eu abri o resto, tipo, umas 5. Ó, já não veio. Aí eu abro, tipo, umas 5 de Hunter x Hunter seguida, né? Eu abro 10 dessa e umas 5 de Hunter x Hunter. Cara, eu tô sentindo que eu vou conseguir no Green Planet aqui. Eu sei que é 50 cápsulas, então a chance é muito maior também, né? Mas como eu tô mudando, assim, o time, vai ser muito triste, véi. Se agora vem... Na verdade, eu até prefiro que se for pra vir de Green Planet, eu prefiro que não venha, na verdade. Né? Nem o Shiny. Aí eu acho que é melhor, porque se for pra vir de Green Planet também, eu não... Tô muito assim, véi. Se eu abrir, tipo, 20 agora, galera... Eu acho que eu vou abrir 20, mano. Vou abrir 20 aqui, ó. Vamos ver. Ó, não veio o Estrela Cadente de novo. Boa. Eu quero abrir, tipo, umas 20 cápsulas aqui pro jogo ficar com dó, né? Que aí o jogo vai falar, não, o cara não pegou nenhum Shiny até agora. Não, vamos mandar o Shiny pra ele. E aí quando eu estiver, no caso, girando aí as cápsulas de Hunter x Hunter. Eu acho que aí vai ser o ideal, vai ser o genial, gente. Vai ser o melhor possível cenário, né? Não veio o Shiny de novo, ó. Vocês estão vendo aí. Não veio o Shiny. Não veio. Será que vai vir? Aí que tá, mano. Tô achando que não vai vir, não. Mas tá bom, né? Não é pra vir agora mesmo. Não é pra vir agora. Por favor, jogo. Não vem agora. Exatamente, jogo. Eu estou pedindo pra não vir. Eu lembro que quando veio o Shiny, na verdade, eu tava pedindo. Eu queria Gojo, né? Só que aí teve uma hora que eu falei assim... Não, eu não vou nem pedir Gojo mais. Eu não vou pedir. Só um do meio ali, pelo menos, tá bom já, né? E eu lembro que eu fui muito humilde na hora. E eu tive a incrível sorte, cara, de conseguir realmente um Shiny. Então, se eu for humilde agora e não pedir um Shiny, será que eu vou conseguir um Shiny? Mas aí não vai ser genuíno, né? Não vai ser genuíno. Então não vai adiantar. Então tá, né? Mas vamos continuar girando aqui nossas capsules. Quantas que já foram? Deixa eu ver. Eu tô com 34 ainda? Não, eu vou deixar aqui com pelo menos umas 25. Ou umas 20, gente. Será que eu abro, tipo, tantas seguidas assim? Eu tô conferindo todas, literalmente, com vocês aqui pra ver se vai vir um Shiny. E eu já confirmar se realmente pela animação já dá pra ter a 100% certeza. Eu acredito que sim, tá? Que quando tem aquelas estrelas cadentes é que vai vir o Shiny, né? Ó, até o momento não teve estrelas cadentes caindo, tá, gente? Que eu falo. Porque quando veio o meu Shiny, ele veio com as estrelas cadentes caindo, né? Então assim que a gente vê umas estrelas cadentes caindo, a gente já sabe que vai vir personagem Godricosmic, tá? Eu falo Shiny, mas vocês sabem aí que a gente tá falando do Godricosmic, então basicamente é isso, ó. Não veio estrelas caindo, então beleza. Também dá a volta completa, né? Agora foi só pela metade. Gente, só abri um aqui do nada, mano, de Hunter x Hunter. Um só, um só, ó. Mudei. Nossa, o cara acabou de pegar um, véi. O cara acabou de pegar um. O cara acabou de pegar um Gen Shiro. Não veio estrelas caindo. Nossa, deu ruim. Tá, mas eu acho que veio o Gon. Nossa, pior, o cara acabou de pegar um Shiny, véi. Na hora. Não, não veio. Tá, gente. Vou girar aqui então as cápsulas de Dragon. Eu vou ter que deixar com 10 cápsulas. Eu acho que eu vou gastar tudo, tudo agora, véi. Uma atrás da outra. Vou deixar com umas 10 cápsulas. Gente, 70 cápsulas não vai vir um Shiny, né, mano? Pior que... Tem a chance também, tá? Tem bastante chance, na verdade, pelo que eu tô vendo aqui. Olha lá. Nada de estrelas caindo. É, gente. Não vem mesmo não, tá? Não vem mesmo não. É, eu pedi pra não vir nesse mesmo, né? Então tá de boa. Eu só quero que venha quando a gente estiver girando as cápsulas de Hunter x Hunter. Aí eu quero. Nossa. Demorou um pouco aqui a animação? Eu já tomei até um susto, gente. Mas não veio nada mesmo não. Ó, vou abrir 3 aqui, ó. Seguido. Eu acho que eu vou abrir 5. Nossa, gente. Tá demorando, hein? E a animação de fe... Nossa, eu acho que... Acho que não. Eu acho que só demorou mesmo, né? Só demorou. Tá. Não, beleza. Eu vou abrir, ó. 5. Foi 4. Apareceu no chat já. 4. Beleza. Eu vou abrir o 5 aqui e vou abrir uma de Hunter x Hunter. E aí a gente já vê o que vem, ó. Não veio estrelacadente. Ótimo sinal. Na verdade não é um ótimo sinal, não. É só que eu não tive sorte mesmo, né? Porque não interfere em nada isso, tá, gente? Tô falando só... É que de zoeira mesmo. A chance cada um que a gente spawna, assim, é 1 em 100 de vir realmente um shine. Mas a gente zoa aqui, né? A gente brinca. E... É. Não veio. Não veio. Não tem fórmula secreta, né? Não tem o que fazer. E veio aqui um Gon adulto. Beleza. Pelo menos isso, mano. Tá safe. Voltamos pra isso aqui agora. Nada de estrelacadente. Só tá demorando mesmo. Mas sabemos que vai vir aqui o personagem normal. Nossa, tem 26 cápsulas ainda, mano. Desse. Tem 26 cápsulas. Cara, e se eu abrir essas 26 cápsulas seguidas e a gente ter a sorte de não vir shine. E aí a gente gira as de Hunter x Hunter e vem shine. Ia ser legal, hein? Vocês não acham que ia ser legal, galera? Ó, vamos gastar aqui. Beleza. Mais algumas. Ó, não veio shine. Nem vem, jogo. Nem vem com essa demora aí, não. Eu posso continuar aquela nossa estratégia de abrir 5 dessa e abrir uma de Hunter x Hunter. Vamos manter? Vamos, né? Porque só abrir essas cápsulas aqui seguidas também ninguém merece. Então, vou estar revisando. Vou abrir 5. Ó, essa daqui foi a quarta vez. Beleza. Vai ser a quinta aqui agora. Agora, por favor, não venha shine. Não venha. Não venha shine. Por gentileza, jogo. Tá? Não tem estrela cadente roxa caindo. Então, não vai vir shine. Beleza. É depois desse aqui que a gente tem que torcer, galera. Pra realmente vir personagem shine aí, tá? É agora. É agora. Por favor, mano. Por favor. Uma cápsula. Bora. Bora, jogo. Bora, jogo. Ajuda nós. Ajuda nós, joguinho. Ajuda. Não, não veio. Não veio já. Já deu pra saber que não veio, gente. Não acredito, mano. Veio algum adulto, pelo menos? Não. Veio o Gojo. É. Eu vou ter que abrir mais 5 cápsulas aqui normal mesmo. Pra gastar esses ar aqui, né? Vai lá, joguinho. Não venha shine não agora também. Eu acho que tá sendo ruim isso aqui, gente. Estou falando pra não vir shine e não tá vindo mesmo. Se eu falar pra vir shine nesses aqui, será que vem? Vamos torcer pra vir nesses aqui mesmo? Só pra ver se vem realmente? Ó, vou torcer. Vem shine, jogo. Vem shine. Agora tem que vir shine. Tem que vir o shinezão. Shinezão insanamente insano. Já faz tempo que não dropa um shine aí pelo global, tá? Já faz um tempo aí. Então acho que podia vir pra mim, né? Um shine. Claro. Na outra cápsula seria melhor, tá? Mas também um shinezinho assim pra diferenci... Nossa, que susto, velho. Foi o cara que pegou, galera. Nossa, eu tô meio toda hora que vem um negócio amarelo assim. Eu tomo um susto. O cara que pegou ali um godly cosmic desse aqui que a gente tá abrindo. Só que deu muita impressão que eu fui eu, velho. Mesmo eu tô vendo aqui a animação. Eu nem tinha apertado na hora alavanca, basicamente. Como o cara pegou agora, eu acho que... Eu vou acreditar que nessas próximas cápsulas não vai vir. E aí nas últimas vai vir. Aí eu deixo pra abrir só as melhores zonas de hunter-hunter. Aí vai ser uma emoção atrás da outra, gente. Vai ser o farm completo. Bora, jogo. Ajuda a nós. Não venha por enquanto. Mas depois vou contar com a sua ajuda, jogo. Depois eu vou contar com a sua ajuda. Aí, ó. Mais um normal, né? Exatamente. Essa animaçãozinha do final, galera. Quando vem shine, cara. É muito da hora de ver, mano. Porque o boneco cai pra trás. Nossa, velho. É muito louco. Que é muito conseguir mostrar nesse vídeo novamente pra vocês, né? Mas não sei se vai vir nenhum aqui pelo jeito. Sei lá. Parece que não vem, mano. É 1 e 100, né? É 1% de chance. Mas parece que tá impossível. Já foi quantas cápsulas aqui? Eu acho que já foi umas 50, né? Por aí, hein? Acho que já foi realmente umas 50. Não veio estrela girando. Não veio estrela caindo. Então, provavelmente, não vai haver shine realmente, né? Tá, não veio. Não, eu vou abrir um desse aqui. Vou abrir um desse. Vamos ver o que vem aqui pra nós. Já abriu 6 seguido. É, foi 7 seguido, na verdade. 7 da outra cápsula. É, não veio estrela cadente também. Não tá na hora, né? Não tá no time certo. Não tá no time certo, tá? Já entendi, jogo. Pelo menos veio o Gonaduto, tá? Veio o Gonaduto. Beleza. Vamos voltar pra essa aqui, então. Eu vou abrir mais 5, né? Vou abrir mais 5 dessa aqui. E aí, a gente volta pra abrir as de Hunter x Hunter. Nada de shine, né? Pela animação. Nossa, o cara conseguiu aqui, ó. Um shinezão. Pena que foi esse, né? Mas não deixa de ser um shine. Ó, outra pessoa. Ó, conseguiu o Genshiro aqui. No caso, é o Gojoa, né, cara? Sortudo demais, sortudo demais. É, galera. 70 cápsulas de cósmico em um vídeo, hein? Doideira, mano. Vocês esperavam que eu ia fazer esse vídeo? Bom, eu esperava porque eu já tava juntando, né? Ó, nada de estrela cadente. Nada, né? Realmente. No caso, tem umas estrelinhas ali atrás. Só que não é essas estrelas, galera. Quando vem shine, vem tipo umas estrelas caindo roxa mesmo. É um negócio diferente, né? Cara, 11 cápsulas. Não é possível que vai ser nessa que vai vir o shine, né? Por favor que não venha. Aí, beleza. Não veio já. Já sabemos. Já sei, jogo, que não veio. Já sei, já sei. Tá. Com 10 cápsulas certinho, véi. E se eu mudar agora pra uma de Hunter x Hunter? Se eu mudar uma de agora e, tipo, vim... Aí eu vou, tipo, ter a visão de futuro, né? Eu tive a visão do além. Só que não, ó. Não veio nada. É, realmente não tem nada caindo aqui de estrela e tal. Não vai fazer a volta completa. Exatamente, então... Eu acho que veio o Gonaduto, mas... Não, nem veio o Gonaduto também. Bora lá terminar de gastar essas daqui então, galera. Eu acho que eu vou abrir essas 10 seguidas, cara. Eu acho que eu vou realmente estar abrindo essas 10 seguidas aqui. E aí, não vindo, eu tenho até que uma certa confiança... Nasquelas últimas ali de Hunter x Hunter. Ó, veio uma estrela diferente ali, eu acho, hein? Ou será que não? Ah, o cara acabou de pegar um, véi. O cara acabou de pegar um. Beleza, vamos lá. Giramos aqui de novo. Nada de estrela caindo. Olha lá, a roxa... Aquela roxinha, na verdade, sempre vem, né? Tô observando aqui as animações. Pra ver se eu noto alguma coisa diferente, mas... Nada, galera. Eu acredito! Eu acredito... Mas nesse não, na verdade. Não vem nesse. Já pensou nas últimas cápsulas, vim? Gente, ia ser... Doideira, tá? Quer dizer, doideira tá sendo eu comentar todas essas cápsulas também, né? Todas as cápsulas que a gente tá abrindo aqui. Tô comentando aqui com vocês, porque eu quero ver se vai vir as estrelas aqui, né? Não, não vem. Vai ser épico o momento, mano. Se vir, realmente, vai ser épico, né? Porque tem a chance de não vir, na verdade. Que é o que provavelmente vai estar acontecendo. Bora lá, mais uma. Eu vou abrir todas essas logo? Que já não tá vindo mesmo? Então a gente já vai direto pras de Hunter x Hunter. E aí lá, a gente torce realmente pra vir cósmico, cara. É Shine. Que por enquanto, se vir também, não vai mudar nada, né? Não muda absolutamente nada pra gente pegar esse daqui, Shine. Porque a gente não usa no time. Então vai ter sido, literalmente, o azar na sorte. Ó, Nara também. Beleza, né? Tem mais quantas cápsulas? Deixa eu ver. Mais três. E nesse momento, a gente tem menos cápsulas aqui de Dragon Ball do que de Hunter x Hunter. Cara, pior que se não vim e a gente terminar de gastar todas essas cápsulas de Dragon Ball, Eu confio muito nas de Hunter x Hunter, gente. Por mais que não afeta nada, nada, nada na sorte, realmente. Eu confio muito. Inclusive, eu tô sem sorte, né? E se eu comprar uma poção de sorte aqui só de duas? O que vocês acham, mano? Vocês acham válido? Na verdade, é porque eu vou deixar girando mesmo. Então, a gente não sai perdendo nada, tá, gente? A gente não sai perdendo nada fazendo isso. Vou ativar aqui a poção de sorte. Por mais que eu sei que não afete nada aqui também, tá? Mas ativei a poção de sorte aí, porque eu simplesmente vou deixar girando mesmo depois. Então, poção de sorte não vai ser ruim, tá, galera? Ó, mais um spinzão e... Nada de Shiny. Só tem o último agora, né? Última cápsula de Dragon Ball. E depois é tudo de Hunter x Hunter. Aí sim, pode vir Shiny. Agora não venha. Ok, ótimo. Não veio agora. É, tá bom. Por favor, que venha nas próximas, né? Por favor, que venha nas próximas aí. Beleza? Cara, a gente abriu muito cósico, gente. Não veio nenhum Shiny. Então, eu acho que tem que ser agora, né, mano? Eu acho que tem que ser agora. Não tem outra explicação. Não tem outro... Outro negócio pra falar. Tem que ser agora. Por favor. Jogo, ajuda a gente, cara. Ajuda a gente. Vem as estrelas cadentes. Não veio. Nossa, vai ser... Será que vai ser Gon Adulto, pelo menos? Por favor, né? Beleza. Veio Gon Adulto. Tá, gente. Vou até sair daqui e voltar, porque... Nossa, olha o tanto. Olha o tanto desse cósmico que a gente pegou, gente. Muito, né? Vai virar tudo material depois, mas é isso. Vamos lá. Abre mais um aqui. Por favor. Por favor, jogo. Ajuda a gente agora. Agora sim. Pode vir, Shiny. Pode vir, Shiny. Pode vir. Pode vir as estrelinhas caindo. Não veio. Não veio as estrelinhas. Não veio a animação. E... Toma aí, um Gojo. Toma, Gojo. Eu não queria esse Gojo, não. Eu não vou mentir pra vocês. Ah, o cara pegou um Curse de Hunter agora, Shiny. Nossa, logo depois de mim. O cara pegou agora, galera. O cara pegou agora um Curse de Hunter. E o pior é que... O problema é que ilude a gente, né? Por mais que eu tenha visto que não veio, ilude, ilude. Olha lá, vai vir um Curse de Hunter normal de novo. Beleza. Temos duas cápsulas. Mas, mano, eu confio ainda. Eu confio. Eu acho que o jogo pode se redimir. Jogo, se redimir aí, se redimir aí, cara. Se redimir aí, cara. Ah, não. O que é isso? Não, não. O que é isso, galera? Não veio nenhum. Mano, não veio nenhum Shiny, velho. Não acredito. Eu vou abrir a última cápsula de uma vez só. Eu vou abrir a cápsula de uma vez. Nossa, não veio já, né? Olha lá. Não veio. Nossa, galera. Nossa, mano. Nossa, velho. Não veio nenhum Shiny, gente. Não veio nenhum Shiny, infelizmente. Tá? 70 cápsulas, mano. 70 cápsulas. Não veio nenhum Shiny. Mas, enfim. É isso mesmo, né? É questão de sorte mesmo. E é 1 em 100, né, galera? E porcentagem não acumula. Então, basicamente, você pode abrir 1 ali e vir. Você pode abrir 100 e não vir. Então, basicamente, é isso mesmo. Deixa eu ver se eu cheguei aqui no Top Global. Eu apareci aqui, gente. Eu acho que eu não subi aqui não, hein? Cara, eu sei que eu não tô longe, tá? Eu sei que eu não tô longe daqui. Porém, eu não subi pra cá. Ah, eu não sei. Eu consigo ver por aqui? Ó. Cosmocos, 138. Oxe, eu tô aqui assim, então. Ah, que eu, mano. No 33, velho. 33. Eu tô no 33, galera. 138. Que da hora, mano. Pelo menos aí pegamos Top Global de Cosco, né? Pegamos Top Global de Cosmico. Pra quem quer saber quantos Cursers de Hunter a gente pegou. Olha só, velho. Foi bastante, né? A gente tá aí com... É 12... É, 14. É, 14, galera. Outro Curser de Hunter, Shine, aqui. O cara teve a sorte aí. Mas é isso, gente. Basicamente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Não conseguimos Cosmico Shine. Porém, veio bastante igual adulto também. Então, foi bom. Foi bom, gente. De geral, foi bom. Queria o Shine? Queria me iludir com isso. Mas não veio nenhum, infelizmente. Talvez a gente também não gastou nossa sorte aqui nesse daqui, né? Que a gente não ia usar. Então, acho que foi até melhor. Mas é isso. Um forte abraço pra todos vocês. E tchau! Tchau! Tchau, tchau.